Chama as vaquerinhas, arruma o cavalo A cela espora, deixa tudo preparado O louco tá narrando pro vaqueiro uma canção Segurou no rabo, puxou, é boi no chão Outro dia cedo a galera no barracão Churrasco na brasa e muita pinga com limão Se o voo começa a correr o vaqueiro já corre atrás Pensa de vaquejada, minha gente é bom demais Hoje eu vou pra vaquejada Vai ter cavalo, vaqueiro e muito boi na faixa Hoje eu vou pra vaquejada Tem forró no barracão e muita mulherada Hoje eu vou pra vaquejada Vai ter cavalo, vaqueiro e muito boi na faixa Hoje eu vou pra vaquejada Tem forró no barracão e muita mulherada Atualizei de novo e lancei mais uma, Brasil Chama no piseiro, chama no piseiro Piseiro sem nemio Bora no Brasil Bora pra vaquejada Segura o morre mesmo Chama as vaquerinhas, arruma o cavalo A cela espora, deixa tudo preparado O louco tá narrando pro vaqueiro uma canção Segura no rabo, puxou, é boi no chão Outro dia cedo a galera no barracão Churrasco na brasa e muita pinga com limão Silva começa a correr o vaqueiro já corre atrás Pensa de vaquejada, minha gente é bom demais Hoje eu vou pra vaquejada Vai ter cavalo, vaqueiro e muito boi na faixa Hoje eu vou pra vaquejada Tem forró no barracão e muita mulherada Hoje eu vou pra vaquejada Vai ter cavalo, vaqueiro e muito boi na faixa Hoje eu vou pra vaquejada Tem forró no barracão e muita mulherada Chama no piseiro O nóis é assim, papai, é sempre na santo sucesso Bora meu raqueiro, bora minha raqueira Bora pro rozeiro, bora Brasil Bora maranhão, bora minha santa em dois Bora minha zé toca Chama, chama, chama e chama Vai!